Vamos ver a cabelo da Ligia. Tá tomando água pra passarinho não bebe. Prepara a liga. Muita gente considerou planta, que você foi uma planta nesse jogo. Porque assim... Eu não fui. Rapaz, fui. Não fui. Foi. Do dia pra noite, ela mudou assim, de um jeito, ela tava uma seda. Mas às vezes dá pra gente mudar de um dia pro outro também. Com aquela coisa, ah, eu vou proteger os atores, ah, eu vou proteger as mulheres, vou proteger o urso panda, vou proteger não sei o quê. O que você acha dessa coisa ali de, né, dessa história que tá rolando muito lá dentro? De mulher na baia, ou fazendo função, ou pegando bicho, ou na discussão. Ela tá arrependidíssima de ter colocado só os homens, pra deixar as mulheres não passarem frio. Aquela parte reta, porque vão dormir seis ali. Eu durmo aqui, mas ela já chegou e falou, não, você vai dormir na cama? Mas eu tô te falando, eu não tenho problema. Mas não é ela que impõe nada. A gente vai, porque eu também. Tu não queria conforto, mas o homem tava lá acordando seis da manhã pra cuidar da vaca. Você falou, então, amigão, sacamos aí, quer ceder pra nós, não? Mas não fui eu que pedi. E por que que nessa treta Luana e Zé, você decidiu votar no Zé? Chegou um momento que eu achei que realmente eles iam se bater ali dentro, sabe? Porque ela é pequenininha, então ela subia num banco e ia pra cima dele e ele também. Então, por isso que eu votei nele. E você foi pelo Resta 1, né? É. Que é um jeito meio... O resto. Triste, né, do resto. Ninguém te quer, né? Descarte. Descarte. Eu me senti isso. Pode me colocar num próximo, eu vou melhorar. Quer voltar? Quero. Se prepara. Cara, depois que você faz o primeiro, você quer sempre fazer reality. Pô, eu parei um casamento pra entrar no reality, gente. Certo. Eu pausei minha vida. E aí, Geise Arruda? Como assim, essa última fala não tava no que a gente conversou nos baixos? Mas eu sabia. Ela casou semana passada. Foi, ela casou rápido. Olha, Vivi. Adoro Vivi. Né? Já fiz fotos com Vivi. Vivi, era melhor você tá na lua de mel, Vivi. Era melhor você tá lá, ó. No vucu, vucu, nheco, nheco. Olha, pra que que você deixou a sua lua de mel? O seu marido, o seu presente de Deus. Pra você entrar num reality, pra fazer assim, a santa, bonitana. Não, tudo bem, eu deito aqui, eu faço aqui. Não, a gente briga por um copo de água na fazenda. A gente briga assim, ó, por uma bala. A gente sai no tapo por uma vassoura, aquele lugar de maluco. Tem que exagerar, né? É, não, mas lá é. Lá a gente briga por qualquer coisa. Faltou um café. Quem foi que tomou a punição? A gente tem que gritar, cara. Uma vez, na minha edição, pra você ter noção de como que é uma boa participante. Teve uma punição e acabou a água. Monique Evans tinha acabado de pintar os fios brancos. E cortaram a água, porque alguém fez alguma, cortou a água. Ela, eu quero água, meu cabelo tá aqui, eu tô metida. Você vai arrumar água pra me pintar o meu cabelo branco. E ela ainda falou, se amanhã não tiver água, vou pintar o fiofó de todo mundo nessa casa. É isso, entendeu? É o extremo de uma coisa assim, nossa, mas se você for ver, a pessoa tá com a tinta na cabeça, acabou a água. Você vai fazer água pra mim. É, você tem que fazer chover água, você fica louca. Você vai pegar o buraco, vai cavar, vai achar lá no fundo, lá dentro, lá. Mas vai traver água sim. É isso, eu acho que ela não fez isso. Tudo bem, participar de reality show, ela romantizou muito reality show e esqueceu que aquilo é coisa de maluco. Quando você sai do reality show, você não fala, eu tô pronto pro próximo. Você fala, chama a psicóloga. Eu sei porque eu participei. Eu saí de lá, eu dormi dois dias seguidos, que eu parecia que eu saí. Quem participa de reality show de verdade, se entrega muito. Você tem que sair esgotado. Esgotado, já psicóloga, eu falo assim, eu não sei onde é que eu tô. Você volta pro mundo, mas não volta. Você olha a rua assim, é coisa de maluco. Você estreia buzina de cara. E ela já saiu dizendo que quer o próximo, eu não entendi. Muito, então quando ela saiu assim, vem o próximo, não é férias, amor. Então eu acho que ela romantizou uma coisa que literalmente mexe com a cabeça da pessoa. Você não acha que foi porque foi rápido demais e ela que vem o próximo porque ela quer ficar mais tempo sendo planta? Sim, o rápido demais dela e a Gisele viveram a mesma experiência. A Gisele foi pro pai, subiu e olha o tanto de coisa que a Gisele já fez. Certo, errada, gostando ou não gostando, ela tá ali no jogo. Ela é uma das mais faladas, vota, vai, grita, briga e tal. Tá sendo notada, né? Tá sendo visto. E ela meio que, você que conheceu ela aqui fora, porque a Luísa Biel teve aqui na quarta e ela disse, cara, o que eu conheço da Vivi, eu tô decepcionada. Porque ela é uma pessoa mais pra frente. Você acha que ela se segurou ou ela é realmente essa pessoa mais quietinha? Eu conheci a Vivi solteira e casada. Eu acredito que o casamento fez com que ela ficasse mais reservada. Eu não sei, até acho que ela parou com as redes sociais, se eu não posso estar enganada, mas que ela parou do conteúdo adulto. Então, ela se reservou, ela casou. Então, ela tá nesse momento mais tranquila agora. Ela, eu vejo ela um pouco mais assim, dona de casa, mulher do lar. E eu acho que ela realmente mudou. Ela não é mais a Vivi de antes. Então, talvez o público, né, acreditou que voltando pra ela entrar, ela seria a Vivi Raiz. Porém, a Vivi agora, desse novo momento, esposa e tudo mais, não fluiu. E tá tudo bem, porque eu acho que foi uma escolha, né? Ela pausou um pouco a vida dela, como você falou, talvez. Ela casou semana passada. Conteúdo adulto, tudo. Casou e aí entrou e não queria entregar como a Vivi Raiz, que a gente tá acostumado. Agora a gente tem um quadro aqui que eu quero muito a participação de vocês. Porque a Vivi Fernandes estará aqui segunda-feira, às 5 horas da tarde. Ah, ela vai ver tudo isso? Não, você não é louco não. Não só vai ver como é o seguinte, a gente tem um quadro aqui que é... A gente deixa um recado da nossa maçã para os eliminados, olha só. Ai, Jesus. A gente tem aqui as nossas maçãs, alguns já tem recado, certo? Ó, tem maçã pra você, tem maçã pra você. Temos aqui um papelzinho para tu e um para tu. Ai, Vivi, não fica brava a mão, tá? Fica não, mas a gente tem uma escolha. Pega o seu banquinho e saia de mansinho, vamos. Vamos pra hoje. Não, 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 não. Antes de deixar. Mas vocês podem fazer o seguinte, vocês podem deixar o recado anônimo. Vocês não precisam falar que foi vocês escreveram. Não, eu escrevo o meu nome e digo o que eu falei. Isso aí, então podem escrever. E ainda mostra aqui, se vocês quiserem. Podem escrever o recado pra Vivi, mostra ali, ó. Vamos escrever. Olha aqui, amiga, sua caneta. Bota aquela musiquinha de suspense, que a gente não sabe o que pode vir. Pelo que eu tô vendo do Max aqui, ele não vai vir de recadinho leve. De ouve, Vivi. Não, não vou vir de recadinho leve, não. Mas antes de qualquer coisa, eu já vou botar meu nome aqui. Max Bezerra. O recado tem que ser nominal. Se você manda só a piada, não funciona. Tem que saber que a piada foi sua. Vamos lá, calma. E pode ser uma pergunta também, se quiser. O meu vai ser uma pergunta. Rapaz, a gente tá na redação do E-Bank. Lembrando vocês que a gente tem um horário novo para os eliminados aqui no Sub-Service. Então, segunda-feira, a gente tem a live normal do meio-dia. E temos também a live das 5 horas da tarde com o Vivi Fernandes aqui. Jayce colocou seu recado. Eu vou deixar o da Jayce para ser surpresa, tá? Eu vou deixar o da Jayce para ser surpresa. Você nem viu o dele. Calma, calma. Eu já tô dobrando o meu. Não, pera aí. Não vai comer, não. O da Jayce tá aqui. Vai para o nosso baú das maçãs. Isso que eu conheço é ela, meu exente. Deixa eu ver o seu, Max. O meu eu já até coloquei dentro da maçã, Max. A gente gosta de ler. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu ver, Max. Tu entendeu minha letra? É um pouco feio, ó. Você fez isso aqui baseado em... Baseado no que ela não entregou agora com essa entrada. Porque eu acho que a personalidade... Enfim, aguarda, hein? Ó, vou deixar isso aqui para surpresa também. Temos aqui as duas maçãs. O Vivi Fernandes vai ler isso aqui segunda-feira e vai responder tudo. Tchau.